Com palmas! Sei que o teu fogo cairá sobre mim E me levará em te confiar Então, então eu direi Então eu direi A meu silva E eu passarei Em sua presença Então eu direi Então eu direi E eu passarei Por isso eu pulo Eu pulo Eu pulo Pulo na presença do rei Por isso eu danço Danço E o grito da vitória da igreja Na presença do rei Eu pulo Então eu direi Então eu direi E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença Na presença do Senhor Então eu direi Eu pulo Eu pulo Eu pulo E eu passarei Mais uma vez então Então eu direi E eu passarei Que o meu silva E eu passarei Então eu direi Então eu direi Oh, 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 a gente vai E eu passarei Então, então, então eu direi Oh, oh, a Brasil mais E eu passarei Pulando do sono em sua presença Mais uma vez, igreja Então eu direi E eu passarei Pulando e dançando Em sua presença